Prezados, bom dia. Espero que todos estejam bem. OAB, dois minutos. Vamos lá? Bom, hoje falaremos sobre os artigos 731 e 786 da CLT. Quanto ao artigo 731, ocorre a partir do momento em que o reclamante comparece ao distribuidor, ou seja, no fórum trabalhista, para apresentar uma reclamação verbal. Ocorre que, conforme o artigo 786 do mesmo diploma legal, o reclamante deverá se apresentar, ou seja, retornar ao fórum, salvo por motivo de força maior, no prazo estabelecido de 5 dias para reduzir a termo. E o não comparecimento incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 meses, o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.